Porque não é saber, não é saber, é ter coragem para que no cotidiano você seja contrariado, para que quando vir uma pandemia que nem essa agora, você possa ser contrariado com mais facilidade e você aguentar a pressão. Então vá renunciar nossa vontade nos pequenos prazeres, para que você possa fazer essa renúncia nos grandes sacrifícios da vida. Olá pessoal! Olá pessoal! Salve Maria! Salve Maria! Nós estamos aqui para falar sobre um tema que nós estávamos refletindo muito nesses últimos dias e que nós demos o título aqui nesse vídeo de Prostituição da Vontade. Mas afinal de contas, o que é a vontade? Nós vamos falar um pouco mais sobre essa potência da alma, assim também como o intelecto. Não perca! Se você não escutou o nosso podcast sobre a conversão, confira lá que tem uma relação com esse vídeo. Lá nesse podcast nós falamos sobre a conversão, como ela acontece. E quais são os seus impedimentos? Os obstáculos da conversão são obstáculos intelectuais e obstáculos morais. Mas e o que tem a ver isso com esse vídeo? Então, uns obstáculos morais, como nós podemos perceber na realidade, em muitos casos de pessoas que se converteram ou não, é que existem uns obstáculos morais que acabam sendo maiores do que os próprios obstáculos intelectuais. Ou seja, muitas vezes as pessoas não se convertem, não é porque elas não entendem as verdades reveladas por Deus, porque elas não entendem aquilo que cabe à religião cristã para que elas possam se converter. O que elas impede, de fato, é a sua vontade. Aquilo que está no âmbito da moral. Então, muitas vezes é difícil mudar a si mesmo. Praticamente sempre é difícil mudar a si mesmo e a sua própria vontade. Então, isso acaba sendo um obstáculo muito grande para uma conversão. E acaba sendo um obstáculo também, muitas vezes, para nós que temos fé, para colocarmos em prática aquilo que nós acreditamos. Por quê? Porque nós temos na nossa alma duas potências que nós já falamos aqui nesse canal. Uma delas se chama intelecto e a outra potência se chama vontade. Estamos nos referindo neste vídeo aqui sobre a potência da vontade. Mas qual é a inclinação correta? O que significa inclinação? É o movimento da vontade e o movimento do intelecto. Por que nós temos intelecto? Nós temos o intelecto porque ele busca a verdade. E nós temos a vontade que faz o que é certo. Logo, a vontade se inclina ao intelecto porque o intelecto busca a verdade. Logo, a vontade busca fazer o que é certo. Busca o bem. Exatamente. Logo, essa inclinação é a correta, a virtuosa. Por quê? Porque a vontade é o que te empenha a fazer o que é correto porque você buscou o bem. E fazer o que é correto por amor. Então, você sabe o que é correto, mas não basta saber o que é correto. É preciso fazer o que é correto. Ou seja, fazer o que é o bem. Exatamente. E fazer por amor. Então, essa é quase uma regra de vida, né? Você fazer o bem por amor. Então, logo passa pelo intelecto uma verdade ou conhecida pela fé, através da submissão da adequação do intelecto ou passa através da adequação da verdade à verdade conhecida. Então, o intelecto conhece algo e ele se adequa a esse algo. No entanto, não é suficiente para que essa verdade, uma vez conhecida, seja ela defendida e acatada. E se nós formos analisar o fenômeno da apostasia, tem um pouco de relação com isso, né? Porque o apóstata é aquele que nega fazer o bem. Ou seja, ele não nega a verdade. Ele sabe o que é verdade, mas ele não pratica essa verdade. Ou seja, sua vontade, ela não está submissa à verdade. É o que o seu intelecto sabe. Exatamente. Às vezes, a vontade pode estar inclinada às faculdades sensíveis, certo? Ou à concupiscência, por exemplo, que gera a concupiscência. Logo, às vezes, a vontade, por ter um prazer sensual próximo ali, em vez dela se inclinar ao que é certo, ou seja, buscar a verdade sobre aquilo, ela prefere o que a faculdade sensível está lhe proporcionando. Então, ele cede, ele aposta a dar aquela verdade que ele tem, e ele prefere cometer o pecado do que ceder à verdade conhecida. Ou seja, isso é covardia. E é isso que nós titulamos aqui de prostituição da vontade. Ou seja, sua vontade, ela está tão desordenada... Ela não está inclinada da maneira correta, logo, a covardia é o único resultado. Por quê? Quando nós aprendemos... Lembra que a gente fez um vídeo sobre essa questão? Quando nós aprendemos... Como que nós aprendemos? Pela razão e pela fé. A razão traz informações para o meu intelecto, a verdade, informações verdadeiras para o meu intelecto, para que ele se adeque àquela verdade conhecida. A fé faz com que o nosso intelecto se submeta. Quando a vontade não acompanha o intelecto, a vontade cria uma nova realidade. Isso ninguém, nenhum santo falou, mas foi algo que nós estávamos discutindo. A gente não tem nenhuma prova biográfica sobre isso. Mas o que a gente quer deixar na reflexão aqui é o seguinte. Quando o intelecto, você sabe de algo, mas a tua vontade diz assim... Não, mas acho que não é tanto assim. Essa típica frase é a frase que você quer criar uma realidade, entre aspas, paralela, um simulacro, para você não precisar fazer aquilo. E você acaba se convencendo disso. Então, veja lá um ateu. Ele, no fundo, ele sabe que Deus existe. E porque ele sabe que Deus existe, ele sabe que ele tem que mudar o que ele faz. Porque se Deus existe, então ele tem que parar de fazer aquilo de errado que ele está fazendo. Então, ele diz para os outros, não, Deus não existe. Porque ele não quer mudar a si mesmo. Então, às vezes, nós vemos que algumas pessoas, elas são muito inteligentes. Elas sabem muitas coisas. Mas a sua vontade é muito fraca para aderir àquela verdade, de fato, na realidade, nas suas atitudes, naquilo que ela faz, no modo como ela age. Então, é um exemplo bem simples de algo que nós já fazemos há algum tempo. Por exemplo, comungar de joelhos na boca. Agora, é um exemplo específico e bem prático para vocês do que a gente está falando. Isso nós fazemos porque nós sabemos que é a forma mais digna de receber nosso Senhor Jesus Cristo e que nós devemos fazer o que é mais perfeito. Logo, nós fazemos. Foi fácil, não foi. No começo foi difícil. Nós sabíamos que era preciso trabalhar a nossa vontade. Exatamente. E nós pedimos nosso Senhor que nos ajudasse nisso. Então, não basta saber. Tem que pedir para que a graça de que a sua vontade seja bem inclinada. Para que você tenha a virtude de dar coragem. Para que você tenha coragem. E aí, nesse caso, entre muitas outras coisas, tem pessoas que sabem disso, mas elas não fazem isso. Ah, não, porque todo mundo vai ficar olhando a gente e tal. Não quero, não quero. Isso, exatamente. Mas daí, ela não vai falar isso. Então, ela vai dizer assim, não, mas não tem problema receber a mão. Ah, a igreja aprova? Como assim, gente? Exatamente. Isso é exagero. Isso aí, eu acho que é exagero. Em vez de você se submir a sua verdade conhecida. Fazer o mais perfeito. Fazer o mais perfeito. Você prefere criar um simulacro que se adeque ao que você quer. Fazer a vontade de Deus não é fazer o que você quer. É você se submeter. E é uma das coisas mais duras você trabalhar a sua vontade. No fundo, você nunca vai conseguir, né? Só com a graça de Deus mesmo. É Deus que vai trabalhar a sua vontade dia após dia. De forma que a sua vontade não seja feita sempre. Para que dessa forma você possa saber lidar com a sua vontade contrariada. Submetendo a vontade de Deus. E é só assim que nós vamos fazer o que é o bem, o que é o certo. Porque numa situação, veja bem. Porque vamos colocar outro exemplo. Numa situação de pressão social, muitas pessoas cedem. Por exemplo, muitos adolescentes cedem a pressão do grupo. Em vez de fazer o que é certo. Aquele adolescente, ele sabe que o grupo está fazendo algo errado. Mas ele cede a pressão do grupo. Porque a sua vontade é pífia. É tíbio a vontade dele. Logo, o problema não é saber muito. É fazer. É executar. É fazer com que a sua potência da alma, da vontade, seja inclinada ao intelecto. Ou seja, não basta apenas saber. Você tem que ter a coragem para defender aquilo que você sabe. E ter essa coragem precisa de um exercício. E esse exercício é feito quando a sua vontade é contrariada. E você aceitando a vontade e as contrariedades da vida. A vontade de Deus e as contrariedades da vida. Esse exercício só vem nos momentos de... Crises. Crises. E nós estamos com uma crise que a gente não vai falar aqui. Senão o YouTube vai cortar a monetização do vídeo. Mas você sabe que crise nós estamos falando. Nesse momento. Nesse momento que nós estamos vivendo. Nós vemos pessoas tíbias e fracas. Por quê? Apesar de saberem muito. E acabam se convencendo disso, né? Parece que eles acabam se convencendo disso. De que eles estão fazendo certo. Mas no fundo eles sabem que aquilo não é certo. E por quê? Porque a vontade criou um simulacro. Um mundo inventado. Entendeu? E você acaba achando que aquilo é realidade. Mas não é. Não é. Então não deixe que você seja um prostituto da verdade. Você está prostituindo não só a vontade, mas também a sua inteligência. Porque a sua inteligência sabe que aquilo está errado. A questão da verdade, né? Exatamente. Você está jogando a sua esposa e ficando com uma prostituta. É isso que está fazendo. Mas a verdade não é relativa. Ela não muda mesmo que esteja acontecendo uma pandemia. Exato. Então vocês podem pensar. Oh, você está agirando demais. Tudo é muito exagero, Beatriz e Jonathan. Isso já prova que você... Cuidado. É um time. Agora é um conselho de coração para você. Cuidado com esse tipo de pensamento. De você achar que tudo é muito exagerado. Não, não é exagero. Tome cuidado para você não se inserir nesse simulacro, nessa simulação, nessa realidade falsa, achando que é a realidade, que é o mundo real. Exato. Eu vou dar um exemplo assim, até bem bobo e pífio, mas que todo mundo já passou por isso. Você sabe que comer determinados alimentos, por exemplo, não te fazem bem. Se você sabe, então por que você come? Não é algo estranho? Então não é um intelecto problema. Na vontade, você não consegue fazer uma penitência, você não consegue fazer um jejum. Porque não é saber. Não é saber. É ter coragem para que no cotidiano você seja contrariado. Para que quando vir uma pandemia que nem essa agora, você possa ser contrariado com mais facilidade e você aguentar a pressão. Então vá renunciar a nossa vontade nos pequenos prazeres, para que você possa fazer essa renúncia nos grandes sacrifícios da vida. Que a vida vai lhe mostrar que Deus vai lhe conceder, não para o seu mal, mas para o seu próprio bem. Porque diante de uma diversidade, a nossa vontade fica muito rebelde. Por que isso está acontecendo? Não, por que, por que? A nossa vontade é muito rebelde, digamos assim. Mas o nosso intelecto, ele sabe que aquilo é para o nosso próprio bem. Que Deus está permitindo isso para a nossa santificação. Os santos, eles não reclamavam os sofrimentos que eles passavam. Pelo contrário, eles agradeciam porque sabiam que era uma oportunidade de santificação que Deus estava lhes concedendo. O santo tem a vontade tão inclinada ao fazer o certo, que ele prefere morrer. É um martírio. Morrer. Tu tem noção disso? Que você cede a pressão do teu grupo de amigos porque você vive a castidade? Você cede a pressão do teu grupo ou a pressão dos seus fiéis, se você é um pároco que está escutando aqui, ou um padre? Você cede a pressão dos fiéis porque você não quer desagradá-los? Tu tem noção disso? Que as pessoas estão com a vontade pífia, voltada aos seus prazeres, voltada a esse simulacro que você vive? Você não vai conseguir defender nada. Tu não tem coragem. Ninguém tem mais coragem de nada para defender mais nada. Tu tem noção disso? Que depois que passar essa... Assim, o fogo é o que purifica. Já diz nosso Senhor Jesus Cristo que vai separar entre ovelhas e cabras. É nesse momento em que o trigo e o joia é separado. É nesse momento, entendeu? Porque assim, você não consegue ver uma pessoa tíbia num momento de tranquilidade. Porque está todo mundo bem. Está tudo certo. Mas quando vem o fogo, aí você vê quem estava preparado. Ou as virgens com óleo, né? Também é outra alusão. Aquelas que se prepararam para esperar o esposo, etc. E aquelas não, que foram lá, Jô. Não tem mais óleo para ficar esperando. Então é isso, pessoal. Não sejam prostitutos da verdade. E se você gostou desse vídeo aqui e quer apoiar esse canal, nós temos o Apoia-se aqui embaixo no link para você mandar uma quantidade que você acha desejável para que a gente possa fazer cada vez vídeos com mais qualidade e com mais frequência para vocês. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece para ajudar nosso apostolado. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para receber as notificações dos vídeos quando saírem. Não esqueça que todas as semanas nós temos vídeos nas quartas-feiras, no sábado e nos domingos também. Não se esqueça também do nosso podcast. Até o próximo vídeo. Salve, Maria!